Pá, iai, iai. Estou fazendo uma sessão aqui, mas não estou em live porque acabou a internet. Está todo mundo lidando com a internet. Quando é a luz, é a internet. Mas como eu preciso adiantar a cidade, vou fazer um clipe aqui sem nada. Vou fazer um clipe aqui. Em primeiro lugar, vou colocar o som do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Rapidinho. Já voltou para casa. Tchau, tchau. 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 Como é ele? Eu não consigo acelerar o tempo, eu sei que estou ganhando. 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 Amém. 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 Aí é fogo, né? O que é que é que é que é? O 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 que é? Amém. 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 E a internet não voltou a estar numa coisa. Estou ficando assim. Estou meio flipado no YouTube.